Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha, entre todos os nossos. Vamos dar aquelas viajadas, né? Vamos fazer uma sessão de viajada aí, porque bem daquele jeito de como era lá no início, lembra? Mostrando os lugares, então, aqui é São João do Ivaí, é uma cidadezinha aqui do Paraná, e aqui pra frente já, né, tem Lunardelli, e vamos estar passando aqui, né, por dentro, apesar que é pequenininho, vai sair de uma passada rápida, mas, né, mostrando pra vocês aí, a cidade, deixando registradinho aqui na tela, São João do Ivaí, se tiver alguém que me segue daqui, um grande abraço, que Deus abençoe a toda a população aqui do São João do Ivaí. E, se não me engano, a minha amiga Jaque, Jaque Morilas, a Jaque contou que essa é a cidade natal dela, se eu não estiver enganada, ela me falou isso. É, porque quando eu comentei com ela, né, os lugares que eu ia, ela falou que eu ia passar pela cidade natal dela, a cidadezinha, se eu não me engano, é esse o nome que ela falou. E, ontem eu passei aqui, mas era noite, tava chovendo, aí, nem, acabei nem filmando, né, mas, pelo jeito, a rodovia aí é a avenida principal da cidade, né, Porque tudo tem aqui, ó, acho que o principal comércio aí, em relação a oficina e revenda e tudo mais é aqui. Então, tem um silo aqui, pro lado direito. Eu acho, o máximo, essas cidadezinhas do interior, entendeu? Porque, assim, eu acho que ainda são os lugares que as pessoas ainda conseguem viver com um pouco mais de tranquilidade. É, eu sempre falo isso, né, torno a dizer. A minha cidade era, ela era pequena, né, tipo, era uma cidade, assim, há muitos anos atrás, né, era uma cidade pequena e era gostoso de se viver. Hoje, Ponta Grossa cresceu demais, ela tá com 451 mil habitantes, então, tipo, é, já não é mais aquela coisa, né, já com, tipo, é grades na janela, é, é, muros altos, é, ou, no caso meu lá, né, um condomínio fechado, pra você ter um pouco mais de tranquilidade. Então, é, essas cidadezinhas, assim, eu ainda acho que são os melhores lugares pra você viver. Ó, a igreja ali, ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, que bonita, né? Bonita a entrada nela aí, ó, que bem show, né? Essa, essa cidadezinha aqui, ó, vindo de Umuarama, né, vai pegar, assim, do reino Beltrão ali, e como quem vai pra Ivaiporã, né? Então, é, ó, terminou a cidade, né? Aqui já, já é a saída aí, né, da cidade. Oficina São João Batista, Marmoraria Pedras Capixaba. Ó, vale, ó, a internet da Paulista. Então, vamos mandar um abraço pra todo mundo aí, né? E aqui tem mais um estilo, ó, da Weber. Roupaz São João Batista, vai. Unidade de armazenamento. Roupaz dí. Madeirena Soares. Ó, aqui eu poderia ter do que eu precisava. Mas agora eu já passei. Eu preciso de uma outra tomada pra pôr no inversor, que não dá certo as entradas. Essas entradas que fazem agora de tomada, é tudo aquela de três pontas, né? Na verdade, na realidade, eu não sei porque que é três, né? Vocês me expliquem aí porque que tem aquele no meio. Porque agora esses tempos lá em casa, do forno microondas, eram três pontas e eu não tinha um P na hora e eu quebrei a ponta do meio e ela funcionou normalmente. Então vocês me expliquem aí. Mas como a minha chaleira é nova e o liquidificador que eu comprei aqui pro caminho é novo também, eu não tive coragem de quebrar, né? Porque eu falei, vai que não dá certo igual deu lá em casa, né? Aí eu tô lascada, vou perder o negócio, né? Então, é... Mas quem souber o porquê, escreve aí nos comentários. Conta aí pra nós porquê que tem três pontas na tomada agora. Porque antes eram duas e funcionava perfeitamente. E agora... Agora não, né? Já faz um tempo que surgiu. Mas veio pra incomodar a vida da gente porque eu catei um T lá em casa pro inversor, né? E agora eu fiquei sem poder usar porque a tomada não tá certo. Aí eu tenho que parar no material de construção pra comprar um T, um adaptador, né? Que dê certo. Mas é isso aí. Agora ó, ficou já a cidade aí pra trás e aqui, gente, é tudo plantação. É milho, aí tem umas partes que é de cana, sabe? Calabial. Aí tem que se cuidar à noite porque a estrada, né, assim, tipo, tem várias curvas e é pista simples, não tem acostamento, né? É aquela velha história do nosso Brasil, das estradas do nosso Brasil. Pista simples, sem acostamento. Mas aqui, graças a Deus, ainda não tem buraqueiro, tá... ainda tá conservada. Mas... Assim, se fosse diferente, né, seria muita novidade. E é isso aí. Ui, eu tô espirrando, mas tô espirrando feito maluca. Sabe por quê? Por causa de usar máscara e agora esfriou, né? Tá frio e aí o que que eu tenho que fazer? Como a cama do Estrela é corina, é... com cor e colé, é o ecológico, né? Eu tenho que estender a manta nela, uma mantinha, pra poder deitar, porque senão gela muito, né? E aí, eu... e também tenho que me cobrir com o cobertor. Por quê? Porque eu já fiz o teste, se for com o edredom, gente, o edredom gela muito, parece que não esquenta. E a cobertor ainda esquenta, gente, no frio, dentro da cabine, sabe? Porque a lata do caminhão, a cabine, a lata, né? Ela... ela congela, ela gela demais. E... só que... nisso tudo, ataca a renique, né? E aí, fica aquela espirradeira até não por demais, né? E a máscara também, por ser de tecido... Quando eu coloco ela... Às vezes me dá uma espirradeira, mas uma espirradeira assim que eu fico uma espirra a outra, sabe? Meu Deus do céu! E agora, porque eu tava com ela... E... Firei ali, mas o nariz fica coçando, sabe? Fica aquela... ai, sensação horrível. Quem tem e nem tem sabe do que eu tô falando. Meu Deus! É... mas é isso aí, pessoal. Beijo no coração, né? De vocês. Ficou aí mais uma cidade aí, registradinha. No canal Vanessa Mariano. E... Que... Né? Se tiver alguma... algumas pessoas ali... Né? Vejam aí a sua cidade exposta para o Brasil. E... Quem não conhecia, né? Conheceu junto comigo. Tá bom? E aqui nós vamos... A estrada... O taxamento todo é assim. É... Vocês imaginem ontem à noite, né? Ontem à noite tava chovendo aqui. E... E eu nunca tinha andado por aqui. Então vocês imaginem o que foi, né? Minha viagem. Por isso que eu dei até uma sumida, assim. Foi meio tensa o negócio. Tá? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por vocês aqui. Tui que bom!